Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus tem uma sede muito grande, que todos se salvem. Deus não quer que alguns de nós nos salvemos, mas como nós acabamos de escutar na primeira leitura, Deus quer que o seu poder e a sua glória se manifeste na vida de todos nós, os seus filhos. E para que isso aconteça, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso passarmos pela porta estreita. O que é a porta estreita? Todos nós temos consciência, não é a porta do temor, não é a porta do sofrimento, não é a porta do pavor, não é a porta tenebrosa, mas é assim a porta da misericórdia, a porta do esforço de todos nós. É a porta do esforço de todos nós. É preciso esforçarmos, cada um de nós, para passarmos pela porta da salvação. Não significa que nós vamos nos salvar, pelo contrário, nós somos colaboradores da graça de Deus. Nós somos colaboradores da grande certeza de um Deus que quer nos salvar. Como eu dizia a respeito das indulgências plenárias, que hoje nós começamos a lucrar. Imagina, se nós vamos ao cemitério, ao campo santo, de hoje até o dia 8, quanto bem nós podemos fazer? Se cada um de nós salvamos oito almas que estão no purgatório, que bênção nós podemos fazer na vida dos que padecem? Agora é um esforço, é realmente uma obra de misericórdia. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, que esta grande graça de sermos sinal de misericórdia na vida um dos outros, é a grande certeza da misericórdia de Deus para conosco. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, o Senhor espera uma adesão de cada um de nós. Não basta dizer na hora final, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Esta porta, meus irmãos e minhas irmãs, como nós sabemos e temos consciência, uma vida toda, nós vamos abrindo esta porta. Nós vamos cooperando com este projeto de salvação. Nós vamos dando o nosso sim para que o céu aconteça na vida de todos e cada um de nós. Basta lembrarmos de São Dimas, o bom ladrão. Este homem não fez mal algum, ele não merece, nós merecemos, ele não é um malfeitor. Naquela profissão de fé de São Dimas, ele alcança a glória e a certeza do céu. O Senhor vai dizer para ele, de uma maneira muito singular, E como eu já disse inúmeras vezes, esse hoje é tão pesado, porque esse hoje é o hoje da sexta-feira da paixão. Não é o hoje do sábado santo. Como que São Dimas chega no céu na sexta-feira da paixão, sendo que Jesus inaugura o céu no sábado? Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos com o coração aberto para verdadeiramente vivermos o céu, nós não somos capazes de conseguir a explicação sobre a misericórdia de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Gestas não fez. Outro ladrão do lado estava. Não posso afirmar que ele está no inferno. Não posso afirmar que ele está no purgatório. Mas posso afirmar com toda certeza, naquele dia, naquela oportunidade, naquele momento, ele não quis se arrepender dos seus pecados. Ele não se esforçou para entrar no céu. Ele não quis professar a fé. E por isso, claramente, ele não foi alcançado pelo hoje de Deus. Uma pergunta que nós devemos fazer a nós, o hoje de Deus, nós o estamos alcançando? Como nós sabemos, amanhã pode ser tarde. E nós só temos o hoje para viver o amor. O céu é o amor. Estar em confissão em dia. Buscar a graça da misericórdia de Deus. Desfrutarmos da vida sacramental da nossa igreja. Vivemos as misericórdias do Senhor. Buscarmos, meus irmãos e minhas irmãs, em tudo, sermos pessoas caridosas. Como nós escutávamos ainda domingo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos. Padre, é tão difícil perdoar. Padre, é tão difícil ser de Deus. Padre, é tão complicado colocar essas coisas em prática. Padre, são tantos afazeres que eu não tenho a oportunidade, ou o tempo, ou a graça e o privilégio para ir ao Campo Santo, ao cemitério, lucrar as indulgências plenárias para os meus entes queridos. Padre, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente se esforça, a gente perdoa. Se a gente se esforça, a gente ama. Se a gente se esforça, a gente estende as mãos. Se a gente se esforça, a gente tira de nós mesmos. Se a gente se esforça, nós somos capazes de lucrar as indulgências plenárias. Se a gente se esforça, nós somos capazes de fazer o bem e estender a mão a todos quantos necessitam. Talvez, em muitos momentos da nossa vida, nós não vamos fazer por amor. Talvez, em muitos momentos da nossa vida, nós não vamos fazer de coração. Talvez, em muitos momentos da nossa vida, a gente não vai fazer de uma livre opção. Mas, por que é preciso? E se a gente dá o passo, nós sabemos que isso vai se naturalizando. E, de repente, a gente está fazendo muito mais do que nós podemos imaginar. Cabe a nós uma feliz decisão. Cabe a nós uma certeza. Cabe a nós um caminho bonito de céu. A porta é estreita. O Senhor quer nos salvar. Basta a gente fazer a nossa parte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.